E foi tranquilo pra vocês? Foi, mas é diferente. Porque você fala, não, não, pega aquele ânus e não se dá. Acho que a direção é mais forte. É o mais difícil. Porque na verdade, quem tá sendo fotografada quer ajudar a dirigir. Exatamente. Mas eu falei pra Jânica, a minha responsabilidade ainda foi maior. Porque o namorido dela, ele é fotógrafo também. Eu falei, o meu marido, ela só vai olhar a foto. Ele vai olhar o trabalho. A qualidade do trabalho. Mas fez sucesso, né? Foi, fez sucesso. Ele aprovou. Aprovou. Ah, que bom. É, mas é verdade. No seu ponto, olhando por esse ângulo, já é mais difícil pra você. A minha responsabilidade foi maior. Era muito maior. As três são novas, são mulheres jovens. Vocês já fizeram fotos com mulheres também mais maduras? Sim. A gente fotografa mulheres de 20 até mais de 60 anos. Que é como tá sendo mostrado na novela, né? Então, a gente fotografa mulheres mais maduras, né? Inclusive, assim, de todos os tipos físicos, todas as idades. Que é legal também, né? Levar esse tipo de trabalho, de produção, pra uma pessoa que realmente, às vezes ela se olha e fala, mas eu não tenho o estereotipo daquelas mulheres que estão nas revistas. Eu tenho essa gordura aqui, as minhas celulites, não sei lá, né? Mas com um bom posicionamento, uma boa direção, com a luz certa. Porque, sinceramente, nem elas têm tudo aquilo, vocês sabem. Não é verdade. Nem elas têm. Na hora que uma mulher senta, é inevitável que um pouco de celulite apareça. Não tem como. A não ser que a gente use aqueles truques de não sentar com a perna muito apoiada. A gente, claro, estava aprendendo num ensaio, né? Ficar naquela pose, aquele tempo inteiro, no dia seguinte, eu tinha ido cinco horas pra academia. É. É, porque cansa, né? Começa a cansar. Assim como vocês criaram esse tipo de fotografia, vocês pensam também em fazer outras ideias, terem outras ideias assim, fazer outros books mais destinados aos homens, ou então a crianças? Trabalhos, assim, diferenciados ou não? A gente focou nisso, na verdade. A gente focou o trabalho na mulher, na autoestima, no lado feminino, assim. A gente até, inclusive, já recebeu algumas propostas de fazer esse trabalho para o masculino, mas a gente realmente o enfoque é na mulher. Porque hoje em dia a gente percebe o quanto que as pessoas estão usando a fotografia de uma forma diferente do que era usada só no passado. Quer dizer, antigamente a gente tirava fotos num momento de uma festa, nas viagens. Hoje em dia é mulher grávida, quer tirar uma foto diferente, né? No contato com o seu bebê ainda, no ventre, com sapatinhos, não é? É um outro intuito que se usa a foto hoje em dia, né? Sim. Quando a gente teve essa... É registrar momentos mesmo, não só em momentos de comemoração. É verdade, da vida, né? Quando a gente começou esse projeto, uma coisa que a Jane lembrou na época, que a gente achou bacana, é que exatamente isso. Quando você é mais nova, normalmente você faz o book. Aí depois você vai fazer fotos novamente, quando é formatura, 15 anos, aí quando é dia da noiva, que normalmente faz, e aí gestante. E aí não tinha nada que marcasse a sua fase mulher, né? Ficava... Você tinha o book de adolescente, e depois você já ia... Não tinha nenhum registro dessa fase. Dessa fase mulher. Então por isso a gente focou exatamente nisso, né? E as mulheres, quando chegam ali, normalmente ficam tranquilas rápido, ou algumas precisam de um tempo maior, uma tranquilidade diferente, alguma coisa assim? É, elas, geralmente elas chegam mesmo nervosas, porque imagina que é uma coisa nova, nunca fizeram foto de nenhum tipo mais profissional, e aí é sensual, e aí vem todo aquele... E dificilmente a gente se acha tão sensual quando a gente dá uma foto, assim, né? E além disso, às vezes elas estão fazendo como ela fez, para se presente ao marido, é uma surpresa, então tem toda aquela parte de esconder e tal, né? E até a preparação, né? É. Como você acha que ele vai gostar, qual é a pose que ele gosta. É, exatamente. Qual é a pose que... É verdade. É, mas aí elas... Esse pensamento, né? É. Elas chegam, vão se preparar, vão para maquiagem, vão escolher o figurino, então nisso elas vão já dando uma relaxada, uma acalmada. A equipe é totalmente feminina, então o que fica mais bacana, mais tranquilo para elas, e demora um tempo na maquiagem, a gente conversa, põe uma musiquinha, ela vai relaxando, e aí quando começam as fotos, ela vai entendendo melhor como é o mecanismo, assim, e aí logo ela já está mais tranquila. Porque acho que na hora que você está tirando o foto, passa não só na sua cabeça, o que o marido vai achar, mas... Isso sim. Isso também, mas, puxa, e se eu não conseguir tirar? Eu já falei para a minha sogra, já minha irmã, minha cunhada, como eu vou falar que eu não tirei, e como eu vou dizer que não ficou do jeito que eu queria. Mas eu acho que a partir do momento que você fecha o contrato com elas, a decisão é naquela hora. Eu acho que você já vai muito decidida com o que você quer. Já não vai dar um passo para trás, vai desistir não. Ah, é? A gente já teve clientes que contaram assim, ai, ontem eu pensei em ligar e desistir, ou a duas horas atrás eu vim sem ligar e desistir, mas aí eu vim e tal, e depois, quando recebeu o resultado, falou assim, nossa, ainda bem que eu não desisti, porque eu adorei, porque foi muito bom para mim, porque fui elogiada até pela minha filha, né? É, então, mas a gente... E você sabe que o que é legal também, é que assim... Eu vou...